Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escolha Certa Tech. Conheça hoje o novo Motorola Edge 20 Pro. O Motorola Edge 20 Pro chegou para encantar a todos, com um design elegante e incontestável. O objetivo da Motorola era fazer um smartphone com visual mais moderno e o acabamento impecável. O Moto Edge 20 Pro pesa 190 gramas e tem 8 milímetros de espessura. Referente à sua tela, no Motorola Edge 20 Pro, você vai encontrar uma tela PioLED Max Vision de 6,7 polegadas, Full HD+, com 144 Hz, com 394 ppi. Um dos principais destaques do Motorola Edge 20 Pro é seu conjunto de câmeras. No Moto Edge 20 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 16 megapixels ultrawide, e mais uma câmera de 8 megapixels teleobjetiva. Já a câmera frontal, do Edge 20 Pro, é uma câmera de 32 megapixels. Esse é o primeiro smartphone da Motorola que grava vídeos em 8K. Referente ao desempenho, o Moto Edge 20 Pro, vem equipado com o processador Snapdragon 870, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Em relação à bateria, o Motorola Edge 20 Pro, vem com uma bateria de 4.500 mAh, com carregamento rápido de 30 watts de potência. A Motorola promete autonomia para mais de 30 horas de uso. Ele ainda tem conexão 5G Wi-Fi 6, que é mais rápido, e seu leitor de digitais fica posicionado na lateral do aparelho, integrado ao botão Power, e conta também com certificação IP52. O Motorola Edge 20 Pro, também é o primeiro celular da empresa, a utilizar o modo Edge 4 sem fio. Expanda seus horizontes. Tenha todo o conforto de um PC usando seu telefone e todos os apps. Você pode inclusive usar um teclado e mouse Bluetooth. Mas e aí, o que você achou do Moto Edge 20 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, e até a próxima.